Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Anunnaki. E olha que coisa linda, você viu? Não, não é o meu. O meu ainda não nasceu. O meu ainda tá aqui dentro, ó. Tá quase. Aqui ó, daqui a pouquinho, ó. Mais uns 10 minutos, como diz o Thiago, nasce. Ah, estamos aqui com o Thiago. E aí galera, beleza? E enquanto não nasce, a gente vai ajudar... É o Jay que eu vou pegar? O dragão de gelo. A gente vai derrubar um dragão para a Jace, né? Qual que é o nome da tribo dela? Deixa eu ver aqui ó. Angels. 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 A gente vai derrubar um dragãozinho pra ela. Já tô vendo mais ou menos onde tá o dragão. Bom, eu não tô vendo nada. Acho que eu não devia ter pegado isso não. Ele é muito rápido, eu não vou conseguir acertar. Aí eu vou perder outro dragão. Então tá tranquilo. Ué, você teleportou. Eu ainda não tô vendo. Ainda não estou enxergando o bichinho. Se eu não me engano, eu vi ele atrás da montanha aqui. Atrás da montanha. Ali ó. Ali. Ah, mas já tem gente ali. Deixa eu perguntar. Acho que... Qual que é o roxo que ela quer dormir? Deixa eu ver aqui. Acho que ela não vai conseguir derrubar. Não entendi. Ué, então pra quem que é? Deixa eu perguntar. Quer ajuda? Sim. Qual que é? Nossa, e tanto o dragão baforando ali, eles ainda querem ajuda? É? Que estranho. Quer ajuda sim. O ruim é que nem tal cara do... Acho que se a gente ficar baforando, não vai dar dano no outro, não? Tá. Ai, meu Deus. O menino me bugou. Ai, bugou. Ai, menino. O que aconteceu? Ai. Me solta. Me solta. Volta que eu não vou pular. Ele me bugou. Quase morremos. Ah, conseguiu isso aí. Olha lá, o dragão tá fugindo. Ai, não. Pra fora, pra fora. Cadê? Então, eu posso baforar de boa? Pode. Enquanto ele não cair, pode. Ai. Tá, eu não sei. Ali, ali. Cadê? Tô indo atrás dele aqui. Boa. Ah, tá. Eu acho que acertou ele. Ai, caiu. Bom. Bom, tá bom. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu pra quem? É nosso? Não, não. É de quem colocar o tributo dentro. Ah. Nossa, olha que bonito. Ele tem a... Ué. Ele tem o... Ah, já. Tá bom. Ué, o bicho saiu vazado. Cadê? Tá indo atrás do dono. Olha, bonito. O azul. O escuro. Roxo. Roxo uva. Asa. Embaixo vermelho. Muito bonito. É o... É o dragão do Superman. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Hehe. Cadê você? Tô voltando pra base. Será que a hora que eu chegar lá vai estar lá? Ai, é. Ué. E eu aqui? Acho que sim. Tomara, né? Vamos chegar. Vamos chegar. Tô vendo o Thiago. Passar o Thiago. Também? 500 de speed tem esse dragão. Ué. Tá parecendo na minha tela aqui que tá com a atualização da placa. Eu vou esperar um pouquinho você. Eu vou atualizá-la depois. Sim, senhor. Pra trazer melhor os vídeos. Acho que é por isso que talvez esteja tá alagando tanto, né? Vai querer contar aquela novidade pra semana que vem ou vai esperar deixar... Uh, verdade. A gente vai fazer um evento no nosso server. Vai ser como se fosse um... Um boost pros iniciantes, né? Um brinde. É. Peraí. Calma aí. Vamos tirar tudo isso aqui. Vamos tirar o chatzinho. Ai, vamos ver, Thiago. Chega, Thiago. Vamos ver, vamos ver. Ih, tá andando lá dentro. Tá andando? Tá andando? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Cadê? Tá aqui. Saiu vermelho. Não gostei. Vou matar. Deixa eu ver. 740. Nossa, ele veio pro vermelhão. Pega. Pegou. É macho. Não é a melancia. Ele veio com a casa roxa também, parece. Ah, mas o status veio bom. Quando você der print, vai vir forte. É, ó. 676 mil de vida e 902 de milímetros. 5 mil de estamina. Tá bom. Tá bom, né, bebê? E... Pra te ver o movimento dele, dela, dele. Hã? É dele. Tirei o movimento livre dele. É. É... Eu deixo aqui dentro ou não? Tem que pôr lá fora? É. Tem que ir fora. Então... Vem, bebê. Ué, a porta tá aqui. Tá vendo, bebê? Isso. Bebê. Esse bebê... Precisava dos... Tá aqui, 3 horas. Tem que dar imprint. 3 horas? É. Ai, meu Deus. Ou... Amanhã é a hora que você acordar. Só um já dá 100%? Sim. Ah, então maravilha. Ele demora pra ficar adulto mesmo? É, então... Tranquilo. É... Talvez daqui 3 horas eu dê... O imprint nele. Ou então... Acho que amanhã... Amanhã é muito... Muito tarde. Já dá hoje, logo. Que aí... A gente já vê como que fica esse bichinho aqui. Ah, então... É... Eu falo do negócio ou não? Ou eu só falo do evento? Pro pessoal ficar com curiosidade. Surpreendor. Vamos deixar ele escorpioso. Daí no seu próximo vídeo você conta. Sim, senhor. Que tal? É, ó... O senhor Bacon's aqui... Ele... Tá meio chateado. Né, senhor Bacon's? Não fica chateado, Bacon's. A gente tá aqui. Opa. Tá aqui. É... Que nome que eu dou pra ela? Ou... É ele, né? É ele? É ele. Deixa eu ver. O que ele tem, cara? Então, eu queria um pouco mais de luz aqui, assim, ó. Tchá. Pra brilhar um pouco. Ele é vermelho. Mas eu acho... São cinco da manhã, vai começar a clarear já já. É. Porque... Eu não sei. Ele não tem cara de nada pra mim. Ele agora tá vermelhinho, bem vermelho. Mas eu acho que ele não é essa cor. Ele tá... Ó, as patas dele vai escurecer um pouco. Eu acho que ele é dourado embaixo. Ele puxou a mãe, eu acho. A mãe que é bran... É a mãe. O... O Thiago. O seu, né? Ele é macho. O Thiago Potter. Tanto que eu não sei se o meu é macho ou temer. É, eu acho que o seu é... É macho. O Thiago. Que é o Thiago Potter. Até falei no outro vídeo que é o Thiago Potter. Eu sou o pai do Harry Potter. É, é, é. Não precisa pôr comida dentro dele, né? Ele não come. Já tá com... Pode ser. Aqui, ó. Ele é meio que vermelho... Vermelho. Ah, comecei a clarear agora. É, vai ter um... Tá um... Um coisa meio amarelado ainda nele. Um sol meio amarelado. É, você não vai ser o Melancia. Não vai ser o Sr. Melancia. Vai ser o Sr. Beterraba. Seu... O Sr. Beterraba. Beterraba. Beterraba? Acho que o Beterraba tá bom, né? Sim. É. É. Mas tá bom. Ah, pelo menos a gente ajudou lá a menininha. Nossa, o Carinda ficou feliz mesmo ali, ó. Não tem palavras pra definir minha emoção agora. Eita! Eita! Tá feliz mesmo, hein? Agora todo mundo me ajuda a tomar o mamute. Acha, acha. Aí não, né? É, aí não. Se for um Wyvern, a gente ajuda. Mas você tem que achar o seu próprio Wyvern. E ter um tributo. Sim, é. É... Dá pra fazer o ovo de Dodô? Dodô dá. Hum, acho que eu vou fazer um. Vou pegar já os mais fortes aí pra tirar. Isso daqui é bebê? Isso daqui é bebê? Não, isso daqui é o Thiago. Outro Thiago. Macho. Ó, tem uma fêmea 1045 e um macho 1055. 1051, vamos ver se tem um mais forte aqui. Tem o 1053 aqui, o Diego. Tem um monte de nome, eu não consigo ver. Esse 1053 acho que é o macho mais forte. É macho? Deixa eu ver. Ah, eu gosto desse vermelhinho, achei ele muito bonitinho. Mas eu gostei mais do douradinho lá fora. Nossa, eu tenho um macho 1049 e não sabia. Ó. Ah, o meu é filhote. Foi filhote desse primeiro aqui com algum, hein? Então só falta achar a fêmea agora. A fêmea é mil... Tem uma 1045, deixa eu ver se é isso. 1045. 1047. 1047, então é esse Dodô Jay, né? Esse aqui, ó. É o Dodô Jay? Aquele lá da ponta, ó lá. O vermelho. Certo. Aqui. E como que faz os ovos dele? Dá pra colocar lá dentro do... Tá. Fechou lá também. Ah, então. Quando eu tava fazendo meus dragões, eles estavam bugando. Tava toda hora parando. Ó, eu quero igual aquele ali, ó. Aquele douradinho ali, ó. Uuuuh. Veja, a gente consegue umas skins da hora. Enable wandering. Enable wandering. A fêmea é a verde. Cadê? Não aparece? Demora um pouquinho agora. Ah, tudo bem. É... Enquanto isso... Ixi... Acho que a gente... Você já saiu daqui? Daqui. Eu não sei. Acho que a gente vai ficar preso aqui pra sempre. Não, mentira. Pode. 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 Ah, que bonitinho. Ah, que bonitinho. Ah, as patinhas dele é mais... Falou esse dourado aqui? Hã? É, é. Tava vendo o dourado. Eu achei ele bonitinho. Douradinho com queimadinho. Mas o vermelho... Eu gostei bastante do vermelho. Mas o vermelho não é minha cor. Porque minha cor é amarela. O vermelho tem uma cara de... Tem uma cara de mal. É, é por causa daquele negócio verde ali que colocar na cara dele. Não sei se é da skin. Se fosse preto, ia ficar mais... É, é skin. Aí... Porque se ficou... Colocasse preto, ele ia ficar normal. Só que como colocou azul, ele parece mais bravo. Mas... Mais do mal. Alô? É o senhor Bernardo. Ah, o senhor Bernardo. O senhor Bernardo estava sumido esses dias. Mas ele voltou. Está de volta entre nós. Mas não gosta de falar com a gente, ó. Com o tempo, ele se solta. Mas... Olha... Ou é cachorro... O lobo bugado? Não parece um alfa. Eu achei que tava pintado. Aí cheguei perto, ele... Com o olho ver... Laranja. Ih! Tem uma lareirinha agora aqui? Onde? Aqui. Dentro da base. Ah, tá dentro da base. Tava aqui do lado de fora. O Jay arrumou tudinho aqui. Tudo bonitinho. Você já mostrou a plaquinha? É, então. Até... Colocou a ordem aqui no bagulho. Deixar tudo arrumado, por favor. Obrigado. Desde já, Jay. Jay, Jay. Ih, caiu. O senhor Bernardo está tentando. Aqui em cima. Cadê o... O presente? Aqui, ó. Ô, Thiago, você viu? Eu ganhei de presente essa águia aqui, ó. Alfa. É, é o presente aqui. Nossa, 840. Foi 540 ela. Nossa, tá forte. É, aí trouxeram aqui na frente da base pra me dar. Ribas. É o Ribas que deu. Obrigada, Ribas. 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 Que forte. É, muito boa. Se tiver... Acho que tem fêmea, né? Ela é macho. Se tiver fêmea e tiver uma forte, dá pra tirar... Dá pra usar. Lá fora tem algumas também. Então, aí, ó, já. Colocar algumas já pra... Fazer o ovinho. Águia demora muito ou não? Não, a águia já é um pouco mais sábia. E aqui, ó. Aqui tem bastante coisa, né? Que interessante. Veja essas bast... Eita! Oi. A porta... Nossa, eu não sei o que aconteceu não, mas... O quarto todo aqui vibrou. Que coisa sinistra. Vibrou, tipo... Sabe quando um carro com um som bem alto, bem alto, passa perto de você que você vibra inteiro, parecendo que você vai... Explodir? Enfim. Vibrou o quarto todo aqui. Então, o cachorro meio que se oriçou aqui. Ó. Tá vendo esses dragões? São lindos, né? Olha! Olha esse aqui! Ah, não. Ele é verde. Ah, não. Ele é meio que dourado. Ó. Jay, você é um cara de sorte. Um douradinho. Agora que eu tô vendo aqui em cima, só tem dragão meu e do Jay. Só. Tudo de cruza, né? O mais forte... Quer ver? O dragão mais forte... Tá? Deixa eu ver se é esse aqui é. É... De status. Vamos ver aqui. De status. Vamos ver aí. Tem mili, vida... É, tem mili, tem vida, tem stamina, tem tudo. Só não tem muita velocidade. Esse daqui tem quase 5 mil de mili. É esse aqui, ó. É esse 1.078. 1.078. 4.240. É, ele é um pouquinho... Ele é mais forte. Mais forte que o nível... O maior nível aqui. Aquele ali. Esse Jay. Esses tudo são de cruza? São tudo cria? Sim. Ó. São tudo cria. E aqui os de baixo são os primeiros. E aquele do Jay ali, lá fora, lá. Eu acho que ele ainda vai ser mais forte que o meu ali. E aí, vamos começar a fazer a segunda geração. Legal. Nossa, tudo esse... Tudo esse tipo de bicho fazer a segunda geração agora. Mas esse é fêmea? O... O que é ali? O meu ou o do Jay? O seu. O do Jay é macho. É o... O Jay é macho. Deixa eu ver o meu. O meu ou o é macho, mas ele tem uma fêmea forte também. O meu é macho. Beleza, então. Já dá. Já dá pra fazer os esquemas. Ué. Aqui. Descer na rampa. Eu me joguei lá. Eu vi você caindo. Eu ia tentar passar, só que aí você fechou o portão e eu... Ué. Ih, colocaram o ovo. Hã. O ovo. Sorry. Me solta. Ih. Ih. Ai, ai, ai. Oh. Eu vou pegar e vou jogar pra ser meu. Esse aí vai vir forte. É... Muito forte. Quanto tempo demora? Quase a mesma quantia tudo do dragão. Tchau, tchau. Beijo. A gente se vê amanhã. Amanhã talvez de noite já tá pronto. Deixa eu pegar um aqui pra te ajudar a levar lá. Ah, você já tirou o Andrin desse. E... Olha, ele é muito bonito. Eu gosto das peninhas dele voando no o vento. Fica tão natural. Futuramente você vai gostar de ter o Raphos, então. É, ele é cheio de flu flu, né? Ele parece um... Um... Aqueles negócios de carnaval, uma penuge. Eu acho que eu nunca vi. Ué, o que aconteceu com os Dodôs tão tudo aqui... Coisado. Como assim? O que vocês tão fazendo com os Dodôs que eles tão tudo enjalados? Ah, nós pegamos os ovos. Ah. E às vezes pra dar imprint, eles pedem kibble. Daí tem essa máquina aqui. E você usa dois ovos de qualquer Dino, que ela transforma na kibble que você quer. Ah, legal. Cadê a máquina? Essa aqui. Kibble Cooker. Show. Legal. Muito bom. Outro ovinho aqui. Mais um outro dia de espera. Olha, já tem outro aqui do Draco também fazendo. Olha, ele fez com... Com lá, aqueles lá com o seu... O mais forte e o do... Do Jay. É, ele pegou... Pegou os dois mais fortes, por enquanto. O Jay vai nessa corte. É, os dois aqui são... Bebês... Duros de matar. Né? Então, eu vou terminar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. E falo, é nóis. Quando tiver nascendo, eu trago de volta. Que nem eu trouxe com o... Senhor Beterraba. Senhor Beterraba. Cadê ele? Agora, ó. Ó. Agora com a luz, a gente vai poder ver o poder do Senhor Beterraba. Ó lá. É. Será que parece uma Beterraba, não? É? Uma Beterraba. Vamos ver como ele fica tudo pra ver como que vai ficar. Acho que ele vai ficar com essa corzinha assim, mas... Acho que ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Ou não. Não sei. Aí vai ter que fazer de novo. Tem que sair a melancia. Aí vai ter 300 mil dragões, tudo meu, só pra sair a melancia. Aqui. Tem que sair. Temos cores e dragões pra isso. Só que não sei se fazer a mesma combinação vai dar certo, mas... Vamos ter esperança. Então, é isso. Ó. Fiquem observando essa beleza natural. Aqui, ó. Ó. Coisa linda. Não, não é nosso. Mas, é isso. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.